Ela me encontrou Ela demonstrou tanto prazer de estar em minha companhia E eu experimentei uma sensação que até então não conhecia Se querer tem, se querer que se tem E ela me faz tão bem E ela me faz tão bem Que eu também quero fazer isso por ela E ela me faz tão bem Faz tão bem Que eu também quero fazer isso por ela Ela me encontrou Eu tava por aí No estado emocional tão Me sentindo muito mal Perdido Sozinho Errando de vara em bar Procurando não achar E ela demonstrou tanto prazer de estar em minha companhia E eu experimentei uma sensação que até então não conhecia Se querer tem, se querer que se tem E ela me faz tão bem Faz tão bem Que eu também quero fazer isso por ela E ela me faz tão bem Faz tão bem Que eu também quero fazer isso por ela E ela me faz tão bem Faz tão bem Que eu também quero fazer isso por ela E ela me faz tão bem E ela me faz tão bem E ela me faz tão bem